Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Tô aqui pra mais uma aula muito legal, muito fofa, é uma pecinha mimosinha, a gente gasta pouquinho material, tá bom? Olha que coisa mais linda que é essa necessarzinha meia lua, gente. Pode ser um porta-moeda? Pode. Pode ser um porta-batom? Pode. Pode ser um porta-chave? Pode também. Olha que coisa mais linda, a minha que eu coloquei os papeizinhos pra ela pegar o formato dela, mas olha que graça, que fofura que ficou, gente. Eu amei essa pecinha e resolvi trazer essa ideia pra vocês. Espero que vocês façam, que vocês gostem. Olha só, cabe na palma da mão, não é uma fofura? Tá bom? Bora lá fazer comigo, então? E você que tá aqui pela primeira vez e não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho, porque toda vez que eu vier aqui com coisa nova, o YouTube vai avisar vocês, tá bom? Isso não vai custar nadinha pra você, mas pra nós que estamos aqui, é muito bom, tá bom? Fortalece o canal e faz com que nós voltemos aqui mais vezes pra trazer essas fofurices pra vocês, tá bom? Então, inscreva-se aí pra mim, por favor. E bora lá pra nossa aula? Vamos lá, pessoal, eu vou mostrar pra vocês como eu fiz o molde, tá? Dessa minha bolsinha pequenininha, que eu estou chamando de porta-moedas, porta-batom, tá bom? Eu peguei um bloquinho que eu tinha, arranquei uma folhinha, marquei da borda aqui 12 centímetros, tá? Marquei 12 centímetros, fiz um traço aqui, olha só. Peguei essa tampa que eu tenho aqui em mãos, pode ser um pratinho, uma bandejinha, um piso, o que vocês tiverem. Coloca ela rente a essa marcação de 12 centímetros, tá? Coloca ela rente, risco aqui em volta. Olha só, risquei, marquei aqui nas bordas a minha caixinha de leite, tá? Ela mede 3 por 3, fiz isso aqui e aqui, pego a minha tesoura, vou recortar. Recortei a meia lua minha, recorta aqui também a caixinha de leite, tá bom? Bem certinha. Olha só, esse é o meu molde, é o molde que eu vou usar, tá bom? Peguei o meu tecido, peguei uma faixa de tecido que eu tinha aqui medindo 28 por 18, tá? Coloquei, dobrei o tecido, coloquei uma manta no tecido, dobrei, peguei o meu molde, coloquei em cima, risquei, olha só. Cortei, igualzinho o molde, eu vou ter isso aqui, tá? Fui na máquina, passei uma costurinha de segurança toda em volta, olha só, bem na beiradinha. Peguei o tecido também pra forro, dobrei ao meio, coloquei o meu molde sobre ele e cortei, ok? Agora, eu vou precisar também de um zíper, eu vou deixar todas as medidas anotadas. Vou precisar de uma faixinha de tecido, aqui ela tem 4 cm, isso aqui é um retalho que sobrou, tá? Mais 12 cm dá tranquilo. 12 cm por 4, mas eu vou deixar ali anotadinho, gente. Vou precisar também de uma faixinha pra fazer o... aquele suportezinho que vai no finalzinho do zíper, tá? Aqui eu tenho 14 cm por 5. O que que eu fiz? Eu dobrei, dobrei meio centímetro cada lateral, dobrei novamente, vinquei no ferro, vou pra máquina agora, vou passar uma costurinha aqui e uma costurinha aqui. Já vou aproveitar, vou posicionar o meu zíper aqui, ó, meio com meio. Olha só, lado direito do zíper com direito do tecido. Pego o meu forro, coloco sobre ele e vou passar uma costurinha em volta pregando o meu zíper. Faço a mesma coisa aqui desse lado, tá? E passo uma costurinha aqui também. Olha só, gente, antes de pregar o forro, eu gosto de passar uma costurinha de segurança bem na beiradinha pra prender primeiro o zíper a essa peça aqui. Então, eu vou fazer isso primeiro, tá? Vou passar uma costurinha de segurança, aí depois eu coloco o forro em cima e prego o forro, como eu expliquei ali pra vocês, tá bom? Olha só, é realmente uma costurinha de segurança. É bem na beiradinha. Olha só, gente, passei aqui a costurinha de segurança bem na beiradinha. Agora sim, eu vou fazer esta parte aqui, ó. Vou colocar o forro, tá? E agora sim, eu venho passando a costurinha aqui, prendendo o forro também. Vamos lá, então, gente. Vamos pregar agora aqui o forro no zíper. Olha só, gente. Estamos finalizando aqui o retrocesso, tá? Olha só. Olha só, gente, como ficou. Agora, eu vou desvirar por aqui, tá? Olha só. Vou voltar lá na máquina agora e vou rebater uma costurinha aqui na beiradinha do zíper e a outra aqui. Vamos lá, então, gente. Essa peça fica uma gracinha, um mimo. Vamos devagarzinho, tá? Ajeitando bem direitinho. Empurrando o forro pra baixo. Retrocesso. Olha só como vai ficar, tá? Só um rebatidinho. Olha só como ficou, pessoal. Rebati, né? Aproveitei e passei uma costurinha também de segurança aqui na beiradinha pra prender o meu forro a essa peça. Que eu tinha prendido só a manta e o tecido principal, né? Agora, eu vou dobrar aqui, ó, ajeitando bem direitinho a minha caixinha de leite. Vou fazer o que eu sempre faço aqui pra eu colocar o zíper, tá? Prendo aqui com o finetinho, ó, pra ele não sair do lugar. Vou pegar o meu cursor. Que tá aqui, né? Vamos colocá-lo. Passo ele onde o meu zíper tá inteiro. Trago até o meu cursor chegar aqui onde eu cortei, ó. Até essa aberturinha do cursor chegar aqui. Chegou, prendo ele aqui com a minha mão, seguro ele e encaixo. Tá? Olha só como ele entra certinho. Posso tirar daqui já a minha agulhinha. Agora, gente, olha o que eu vou fazer. Eu preciso trabalhar com ele do lado avesso. Então, já vou desvirar. Fecho todinho, tá? Porque eu quero fechado aqui nessa ponta e aqui. Agora, eu vou colocar novamente o meu cursor. Tá? É do mesmo jeito. Olha só. Virando desse jeito, eu deixo um pedaço a mais de zíper. É como se ele estivesse do lado direito. Passo aqui primeiro. Trago até o início. Encaixo. Fecho, gente. E deixo o cursor, olha, aqui no centro, tá bom? Fiz isso. O que que eu faço agora? Olha só. Vou pegar aqui a minha faixinha. Vou dividir ao meio. Deixa eu tirar essa pontinha aqui só pra refilar. Olha só. Agora, o que que eu faço? Eu dobro ela assim, ó. Ela tá inteira, né? Dobro. Refilo aqui, quer dizer, divido ao meio, desculpa, fico com duas. Dobro novamente e vou centralizar ela aqui, ó. No meu zíper, tá? Coloco ela aqui bem no centro. E vamos fechar essa caixinha de leite. Olha, pontinha aqui e pontinha aqui, ó. Bem certinho. Prendo. Prendo. Olha só onde está esse puxadorzinho. Bem no centro do meu zíper, tá? Aqui eu vou colocar um alfinete pra ele não sair do lugar. Faço a mesma coisa aqui, ó. Dobro, tá? Coloco bem aqui no centro do zíper, tá? E vamos fechar aqui também essa caixinha de leite. Gente, olha que rapidinho. Agora, nós vamos voltar ali pra máquina. Eu vou passar uma costurinha aqui e uma costurinha aqui. Olha só, gente. Dou uma amassadinha nela aqui, tá? Não faz mal. Depois a gente passa ela quando terminar. E vamos fazer um pezinho de máquina, tá? Com retrocesso. Vamos devagar, porque aqui agora ficou uma camada grossa de zíper e aquele puxadorzinho, né? Então, vamos bem devagarzinho. Olha, pra não quebrar a agulha. Olha só, pegou em cima do alfinete. Tiro aqui o meu alfinete. E vamos devagar, tá? Retrocesso de novo. Olha só, faço a mesma coisa aqui agora. Olha só, gente. Costurinhas prontas, tá? Agora, nós podemos refilar aqui esta sobra de zíper, tá? Olha só. Fazemos isso aqui também. Tá bom? Agora, nós vamos fazer o acabamento. Então, gente, olha só. Eu pego essa faixinha que eu falei pra vocês, ó. Deu 12 centímetros, tá? Eu vou deixar anotadinho ali. Eu pego essa faixinha. Eu vou colocar... Eu gosto de colocar aqui pelo lado do zíper, tá? Coloco desta forma, ó. Trago uma ponta aqui pra abraçar o meu... A minha peça. Prendo... Prendo, tá? Faço a mesma coisa aqui. Tá? Vou na máquina agora e vou passar uma costurinha aqui, tá? Faço isso aqui e vou fazer a mesma coisa aqui desse lado. Olha só. Ajeito aqui beiradinha, com beiradinha. Prendo já aqui. Aqui eu acho que eu deixei um pouco demais de tecido. Vou dar uma refiladinha, tá? Isso aqui eu acho que tinha ficado maior. Porque como eu estou aproveitando aquele meu retalho, né? Tá bom? Vou lá e passo uma costurinha aqui também. Olha só, gente, como está. Agora eu faço isso aqui, ó. Puxo aqui, tá bom? Olha só. Vinco aqui. Dou uma dobrinha. De mais ou menos meio centímetro. E olha, dobro de novo. Olha como fica o acabamento bonitinho. Tá? Ajeito bem aqui as pontinhas, bem bonitinho. Olha como vai ficar. Olha só. Tá? E agora a gente vai lá na máquina e passamos mais uma costurinha aqui. Vamos cortar aqui agora esses fios, tá? Deixar bem limpinho. Gente, olha só como fica bonitinho o acabamento, tá? Agora a gente pode abrir a nossa peça e ver como ela ficou, né? Olha que gracinha que ela fica. Vamos ajeitar aqui os cantinhos, bem direitinho, tá? Gente, olha que gracinha. Olha que fofura. Gente, então assim, pode ser um porta-moeda? Pode. Olha só. Pode ser o porta-batom? Pode. Pode também. Pode ser porta o que vocês quiserem. Olha que gracinha, que coisa mais fofa que ficou, gente. Olha isso. E aí, gente, me conta o que vocês acharam. Gostaram? Não ficou coisa mais fofa, não? Mimo? Aqui você pode pendurar uma chave ou simplesmente só pra segurar aqui pra abrir e pra fechar. Tá bom? Aqui você usa pra o que você quiser. Conta aqui pra mim o que você achou. Gostou? Vai fazer? Vai me mostrar? Bora lá costurar? Beijo e até a próxima. Tchau.